Pô, várias funções de casa né, me sentindo um adulto Agora eu não vou voltar a ser eu Brincadeira O novo eu é muito responsável, deixei a criança na escola, fui fazer compras, peguei o lixo, comei tudo Bom né? Já deu calor Cheguei para trás para trocar de mão Cutback até as horas É melhor onda que tem para cutback do Brasil Não, vai ter a junção só Tem o Tyson aqui também Ai 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 Tô falando tóxido Cutback na junção Yes! Cutback e Leiba na junção Na hora em Tô falando tóxido Tô falando tóxido Uma hora atrás Eu não sabia se vocês iam chegar em 20 minutos ou em uma hora e pouco, tá ligado? Tudo só de família agora, né? Ah, você já deixou essa vida? Não, na cidade eu vou rápido, na cidade eu vou devagar. Na cidade não tem mais porquê ficar aqui. Vai, tem 4, vai 180. 180 é na curva. E o sol é meio que mudou de novo, né? Ah é? Tu viu hoje? Mudou o que? Ainda tem aquele vento ferral, muito louco, assim. Muito louco, né? Para os rios do sudoeste e daqui a pouco um noroeste forte, assim. É, estranho, né? É esperado. Não sei se eu não vou lá. Um pouco, né? Acho que aí não vai mudar, né? Tá passando assim, né? Tá assim e parecia. É, né? Tem vento frio assim no rosto. Mas não sei, né? Tem vento frio durante um bom tempo, né? A Floripa é diferente daqui, né? Não dá para ter mais terra ao que aqui. Aqui vai bem. Vamos lá agora o vento aí. Pô, acho que vai dar em quinta-feira. Quinta? Cara, aqui é a praça nova, que é meio copa daquela outra ali. Sem zumbi, meio 2,56, 31,90 litros. Número de série. Dário 3,0. É a coitinha pra lá cantar uma dor aí. E a fieira? A fieira, pô, tu reclamou que eu não sei botar, eu vou sentar agora. A parafina, vou fazer um xizinho aqui pra passar a base, um nó de água quente, e aí depois vou passar a molinha em cima. Vai usar o que pra ficar poupando aí quando? Viuçãozinha! O que é uma pedra aí, né, pra ficar fechando? Tem que virar não. É? Tem que virar lá onde? Tem que virar o que falar assim. Tem que virar tudo certo. Tive esse dia agora que vai dar um... Muito grande, né? Mas na bachala se tem mal Tem uns tubos em cima da perna Vai ficar tipo de leste, grandão E depois já Já entra outro grande de sul de novo, né? Muito estranho Qual que é o fico que tu vai filmar? Falou Vamos ali, vamos ali Eu gosto desse éngulo aqui Bom animal É muito bom o treino Vamos lá Vamos lá Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.